A catarata é a principal causa de cegueira no Brasil. Somam 50% dos casos. Em seguida, aparece o glaucoma com 15%. Em terceiro lugar, vem a retinopatia diabética com 7%. A catarata, que afeta o cristalino dos olhos, tem maior incidência entre as mulheres. Elas tendem a viver mais um pouco, porque elas cuidam mais da saúde do que os homens. Isso acaba levando a uma incidência um pouco maior de catarata nas mulheres. A catarata é uma doença progressiva e que pode levar até o ponto onde a pessoa não enxerga mais nada. Para os médicos, é importante prestar atenção nos sintomas e procurar um especialista. Os sintomas mais comuns da catarata incluem embaçamento visual, ardência nos olhos, sensibilidade à luz, dor e vermelhidão, sensação de cansaço visual. Sabe-se que quanto mais dura a catarata, ou seja, quanto ela vai envelhecendo mais, ela vai causando mais baixa divisão. O tratamento a laser ou a faca de moscificação, ela acaba lesando menos o olho quando ela se faz mais precocemente. O seu Isaías Filho é escritor, tem 62 anos e notou a visão embaçada quando os óculos não ajudavam mais a escrever. A partir dos 56, 57 anos, eu comecei a trocar de óculos com uma certa frequência e aos 59 fui aconselhado a fazer a cirurgia. De acordo com o Ministério da Saúde, são realizadas quase 600 mil cirurgias de catarata por ano no Brasil. A intervenção possibilita que o paciente volte a enxergar, podendo rejuvenescer a visão e fazer a correção de grau. E o resultado é esse agora, que eu estou tendo, deixei o óculos e hoje eu não tenho nenhum tipo de problema mais. O oftalmologista explica que para evitar a catarata, o mais importante é levar uma vida saudável. Evitar o envelhecimento precoce, como por exemplo o estresse, dormir pouco. A gente sempre orienta a pessoa a fazer a prática de esportes, alimentação mais rica em alimentos naturais, ricos em substâncias antioxidantes.